Olá meninas, boa tarde, domingão, deixa eu falar, eu tô na estrada que eu tô indo, a gente tá indo buscar novidades, vamos ver o que que vem, então é assim ó, eu esqueci de falar as em quem é correio né, que agora eu tava fazendo assim ó, um domingo sim, perdão, uma segunda sim, uma segunda não, que eu vou fazer entrega, então segunda eu já fiz, então nessa segunda não vai ter entreguinha tá, é só na outra segunda, mas não fica triste tá gente, porque vai chegar bastante coisa legal, a gente tá indo ver se acha bastante coisa legal pra vocês hoje né, no vídeo de hoje, daí vocês fazem sacolinha tá bom, lembrando nosso horário da loja, das nove ao meio dia, fecho, volto da uma e meia, cinco e meia, de segunda a sexta tá, sobre aonde é, onde fica, a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo tá, o WhatsApp é 19 999 29 8889 tá, então vamos ver o que que vem hoje de novidades pra vocês a noite, beijo meninas!